Fiz um sanduba de frango no bar Hoje eu vim conhecer o bar do cumpade e fazer o lanche de frango na ciabata que é famoso aqui na internet Já comecei pegando meu frango ali e colocando na chapa pra dar aquela grelhadinha e ficar top e suculento E como eu falei do pão ciabata, então é só cortar desse jeitão aí e sem cortar o dedo viu pessoal Nesse dia aí acabei arrancando um teco do dedo gravando vídeo pra ele E pra quem não sabe ele grava vídeo pra internet dizendo que quer vender o bar dele e os vídeos estão bombados Ele começou fazendo um, dois, já passou de cem e ainda não vendeu o bar mas acho que logo logo ele consegue Virei o frango ali porque já tava bom e eu não quero o frango seco Aí eu coloquei a ciabata pra selar E aí corta o franguinho desse jeito aí No vídeo dele falaram que o frango tava seco pessoal e eu fui conferir pessoalmente que não fica Fica bem molhadinho e suculento Ali a ciabata já tava bem douradinha Aí eu vou pegar o frango e vou fazer exatamente como ele faz tá pessoal Ele tava me informando Coloquei o frango ali em cima da ciabata, coloquei o queijo, joguei um pouquinho de água e abafei E quando eu vi ele fazendo achei que o pão ia ficar murcho pessoal mas não fica O ciabata é bem sequinho então dá bem certo Depois em cima vai o vinagrete e vai a maionese de mostarda também que eles fazem aqui na casa Aí é só cortar tudo isso daí e ser feliz pessoal, ficou bom demais Inclusive eu gravei o trajeto indo até lá e mostrando o salão deles pra vocês Se quiser ver entra lá no site de vídeos longos, beleza? Valeu, falou e é nóis, tamo junto